E aí, criançada! Sejam bem-vindos mais este analisador e hoje vamos falar de Caça Fantasma! Sim! Em parceria com o Cineá, trazendo mais conteúdo, mais de tudo que envolve essa franquia histórica, revolucionária da história do cinema, pra você, com todo o conteúdo, satisfação, conforto e dedicação que o Cineá traz em todos os seus filmes e tudo mais, você pode adquirir o ingresso do filme na descrição. Mas vamos lá pra Caça Fantasma e tudo que envolve esse... tenebroso universo. Tudo começou em 1984, com uma fórmula que faria muito sucesso na história do cinema, que é basicamente a fusão do Saturday Night Live com o cinema. Pra quem não sabe, o Saturday Night Live é um programa que revelou, tipo, muitos dos comediantes que você gosta tanto. cinema, de stand-up e tudo mais assim. O programa tá no ar mais de 40 anos, recebe convidados e tal, dali que surgiu, por exemplo, a velha máxima que tudo na Marvel dá certo. Marvel can't fail fall in love with Marvel's creatures of the cosmos. A bussensão de pastie chef, a Harlem Globetrotter, an alien real estate science, a dude dressed as Grimace, an infinite office chair. There, Humanity's Last Oh, seems ridiculous. I'm on board. Some shopping cart... Pam... O match da Estrela da Marte E uma lista de vários comediantes que você conhece muito bem Como Will Ferrell, Adam Sandler, Chris Hawke, Ed Murphy, Jimmy Fallon e Jim Carrey E no caso de Casas Fantasmas temos Bill Murray E principalmente Dan Aykroyd Que foi co-roteirista do filme, co-diretor do filme E isso é uma parte do Casas Fantasmas Porque se utilizou do humor de humoristas acostumados a escrever roteiros e histórias Semanalmente em televisão americana Para colocar no seu filme E no caso desse filme, Dan Aykroyd fez a parceria com Harold Remis Que também aparece no filme O Dan era o Dr. Ray Stam O Bill Murray é o Dr. Peter Vickman O Harold Remis era o Dr. Egon Aí também esse galera entrou o Ernie Hudson Que fez o Winston E completando o time, nós tínhamos esse Gono Weaver, cara Que é uma espécie de musa dos anos 80 Todo mundo que viu o Alien, principalmente Conhece ela pra caramba E esse universo de filmes dos anos 80 Que tem um tanto de coisa muito louca e bizarra Também conhece muito bem ela E provavelmente já homenageou ela E completando isso tudo ainda Tínhamos no elenco secundário o Rick Moranis Que fazia lá o nerd, advogado, consultor, contador Ele era o que dava pra fazer na hora lá E tinha também a Janine, a secretária meio irritada Que virou um estereótipo de várias e várias obras depois disso Mas tá, a gente falando bastante de atores aqui Mas Casas Fantasmas não foi simplesmente um filme de atores bons Vamos supor que fez a fusão perfeita Da comédia da família Que reúne a família inteira pra assistir e tudo mais Com uma espécie de terror Num estilo que ninguém tava muito acostumado na época De se ver em família, entendeu? Tipo, a galera se divertir assustando Que é uma coisa que é muito comum hoje em dia Mas que na época não era tanto assim Os filmes de terror eram literalmente de terror Sendo um filme família Bateu recordes e recordes de bilheteria Se tornando a comédia com maior bilheteria dos anos 80 Com o maior retorno financeiro dos anos 80 Ou seja, a comédia mais bem sucedida dos anos 80 Isso logo virou referência Todo mundo criou o carro do Casas Fantasmas Aquela mochila maneira, tudo quadradona Cheia de LED, bonitona Aquela roupa de encanador Marronzinho da CET Cheia daquelas faixas luminosas que eles usavam e tal Virou logo um ícone da cultura pop Mas aí você se pergunta De onde tiraram a premissa De fazer um filme De caçadores de fantasmas De caçadores de mitos Vamos voltar um pouco no tempo Nos anos 70 Mais precisamente em 1975 Que tinha a série The Ghost Busters Que seriam os Casas Fantasmas Sim, é o mesmo nome do filme Só que qual que é a diferença básica nisso tudo? Que Ghost Busters Diferente de Ghost Busters Se tratava de uma série Onde tinham dois detetives espirituais Que caçavam espíritos e coisas paranormais E tinha um dispositivo eletrônico Que mandava elas pra Outra dimensão E como se não bastasse eles terem um dispositivo Que mandava a coisa paranormal dessa dimensão pra Outra dimensão Eles também tinham um gorila Sim, eles tinham um bicho junto com eles Um gorila Era um ícone da época Tipo, vamos supor Tinha galera normal Que tinha um bichinho de estimação Que tinha uma super inteligência Diferente dos outros bichinhos de estimação E que ajudava eles a capturar as coisas Virou até desenho e tudo mais assim E não é basicamente só do Ghost Busters separado Que o Ghost Busters junto com as fantasmas Se inspira basicamente É que nos anos 60, 70 Começou toda essa onda de detetives e tudo mais Principalmente detetives paranormais Que desmascaram os outros E que também envolviam jovens Umas pessoas engraçadas E um animal Você sabe muito bem do que eu tô falando Exatamente isso aí Parte da inspiração de Ghost Busters Veio sim de Scooby-Doo Porque é um plot muito interessante Os jovens na época gostavam disso E até hoje gostam disso Porque sai coisa Scooby-Doo até hoje E todo mundo curte E para pra assistir Por mais ridículo que seja Mas enfim Entendeu? E é isso aí O roteiro básico Escrito pelo Harold Hammes E o The Nightcrawl Era baseado nessa série Mas ela foi rejeitada Na hora de chegar na Colômbia lá Porque ela queria uma coisa mais pro cinema Mais megalomaníaca Gigantesca Que coubesse um monstro de marshmallow gigante Entendeu? E aí eles fizeram as alterações básicas E virou esse sucesso que a gente conhece aí E o sucesso foi tão grande Que a série ganhou quadrinhos No meio dos anos 80 Ganhou uma animação Que tudo acontecia nos anos 80 E virava um desenho Outro segredo também Dos anos 80 Na questão de fazer um filme Que chamava a atenção da galera E que cativava o público É a questão de usar efeitos práticos E nessa questão de usar efeitos práticos E vamos por explorar muito Um tipo de Geleca cósmica Que temos um dos segredos de Casas Fantasmas Geleia Esse aspecto gosmento que você vê nas minhas mãos agora Era muito comum nos filmes do Casas Fantasmas Porque uma espécie de associação que eles fizeram Disso aqui com isso aqui Que tipo assim Teoricamente não tem fundamento nenhum Por que que um fantasma ia virar uma geleia? Deu super certo no cinema Não tem muita lógica as coisas quando fazem sucesso Entendeu? E não adianta a gente ficar querendo Ah, por que que você fez sucesso e tudo mais Por que que todo mundo vê Mad Max e o cacete Cara, não tem como você explicar Agradou o público, agradou a galera Foda-se Os caras vão explorar isso aqui Até saturar Falando em geleia, em haters E coisas que a gente não entende Por que a galera gosta ou não Chegamos ao filme de 2016 Que tem uma premissa diferente Ela é toda baseada Numa nova equipe de Casas Fantasmas Que seriam protagonizadas por mulheres O poder feminino Que é tão forte no cinema E na cultura pop hoje em dia E tipo, qual que é o problema disso? Pra mim nenhum Porém, uma galera não gostou muito disso Apesar da fórmula que a gente vai listar pra vocês de novo Que é basicamente o mesmo do antes Que seriam As comediantes de Saturday Night Live Fazendo os filmes e tudo mais Com uma galera que é especializada também Em comédia tipo feminina Que explora a mulher muito bem e tal assim Com roteirista acostumado com esse tipo de Programa pra família Que é a Casas Fantasmas Nesse elemento temos a Melissa McCarthy Que apareceu direto no Saturday Night Live também Que é especializada em comédias pra família Principalmente Mike and Molly A Leslie John A Kitty McKinnon E a Kristen Wiig Que são tipo crias do Saturday Night Live Que fazem sketch espetaculares Toda semana praticamente E dirigidas pelo Paul Feige Que é acostumado com isso e tudo mais Que dirige muito bem Acho que Miss Homem-Madrin de Casamento Então Spianca sabia de menos Ele fez bastante filmes Que exploram bem as mulheres Sem que desrespeitem ela E mostram um lado comédia Que tá fazendo sucesso agora Mas por que que tem a polêmica agora Desse Casas Fantasmas Novo? Pelo fato do primeiro trailer Ser o trailer mais odiado Da história do YouTube O trailer atravessou a barreira De um milhão de dislikes E eu fui assistir Pra tentar entender Assistir o segundo Pra tentar entender Li alguns comentários Pra tentar entender E vamos colocar assim Esse número tão alto assim Tem uma leva grande Que eu quero acreditar De fatores Que fez com que ele Tivesse um hate grande Que seriam basicamente O conservadorismo A galera que é nostálgica E não queria ver Um novo filme do Caso Fantasma Apresentar um reboot Que não traz muita inovação tecnológica Que é uma das marcas do Caso Fantasma Na época Ou a falta de personagens masculinos bons Ou utilizar o Thor Pra fazer um papel de mais idiota Do que ele já faz Não sei, não dá pra explicar muito bem Só que tem uma coisa Que me incomoda muito, cara Que é a questão Do machismo contra o feminismo, cara Porque é uma coisa totalmente necessária Tem gente que reclama Que é por causa de Ah, ser mulher Não devia ter mulher aí Esse papel só faz pro homem Tudo mais E tal assim Cara, isso é muito chato Todo mundo é igual Todo mundo tem direitos iguais Por que que Um negócio só pode ser feito por homem E não pode ser feito por mulher E se impõe o respeito Se impõe o seu papel Na sociedade E tudo mais assim Você não precisa ficar chorando e engano E tal Você fala que Tá sendo menosprezado Mas a gente sabe que acontece isso Mas quanto mais vazão Você dá pra esse tipo de coisa Mais ela vai ter destaque Mais ela vai aparecer Só que você ficar falando Falando, falando, falando Esse negócio é vendo proporção Proporção E o que tem que rebater Que é a ignorância Esse tipo de assunto Desenhar um filme ruim Não vai ser agora Eu espero que não seja agora Tem uma proposta interessante Uma espécie de reboot Que vai também respeitar Os atores antigos Que tem até uma foto deles Vestidos a caráter Que vão aparecer nesse filme Lógico Tudo mais É uma homenagem É um saudosismo Que fez sucesso antes E que você gosta tanto E é isso aí Adquira já seu ingresso Aqui na descrição Pra assistir O Caso Fantasma No Cinear Adquira também Seu ingresso Para o Tenkai Brasil No dia 20 de agosto No clube de Campo Fernão Dias Estarei lá discutindo Sobre cinema Séries Marvel Odyssey Star Wars Enfim Tudo que você gosta E apaixonado Pelo que faz Pelo que assiste E pelo que comenta Todo dia E pelo fato de estar aqui No Analisador Curta, compartilhe Favorito Se inscreva no Analisador Eu tô lendo comentários De todo mundo Tudo que vocês falam E tal Assim E outra coisa famosa Que a gente se despede aqui É a música de Caso Fantasmas Então Até o próximo Analisador E até o Caso Fantasmas Até o Tenkai Brasil E vamos Dançando a música Que bizarra Vergonha alheia Aqui não existe Aqui não existe